Seja bem-vindo aos Donos da Bola desta quinta-feira, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, derrota do Inter, vitória do Grêmio, os dois lado a lado com a mesma pontuação e brigando por uma vaga na Libertadores. Foi o que restou. Na abertura do programa, Gonçalo Cirne Lima na Central Band do Esporte. Boa tarde, Gonçalo. Tudo bem, Chico. Boa tarde a todos. O Tribunal Arbitral do Esporte enviou um comunicado ao Barcelona, liberando o Uruguai e o Luiz Soares para o Clássico contra o Real Madrid neste sábado. A punição dele de quatro meses pela mordida no que ele, durante a Copa do Mundo, termina justamente no sábado. E ele deve mesmo fazer a sua estreia oficial no Santiago Bernabéu. Obrigado, Gonçalo. Participe você conosco. Seja também um dos Donos da Bola. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Isso mesmo. Um monte de recadinha. A gente está aqui esperando através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou acessem a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail, donosdabolars.com.br. Participem. Participem. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o mais importante é o resultado, né? Jogar bem às vezes fica em segundo plano. E foi justamente isso que fez o Grêmio contra o Figueirense. Se entrar no G4 era tarefa difícil nessa rodada, pelo menos o Grêmio queria chegar perto. Mas viu o Figueirense assustar primeiro, com dois chutes de fora da área. Quando o Tricolor atacou, teve bola na trave, teve Dudu pedindo pênalti... E teve o Zé Roberto conseguindo esse pênalti. A bola bateu no braço de Lirley. Uma chance importante para fazer gol, né? E para conseguir uma vitória que a gente precisa muito. Então, e não tem muito dessas, né? Dessa oportunidade, só com o goleiro. Então, a vez que tem, tem que aproveitar e fazer. O segundo tempo foi bem mais movimentado. No mesmo lance, Thiago Volpi defendeu o chute do Luan e o Pirata, por pouco, não marcou um golaço. O Grêmio jogava melhor. E como o Figueirense não conseguia reagir, sobrava irritação. Depois que os ânimos se acalmaram, os catarinenses deram trabalho para Marcelo Groi. Já no final da partida, Rivaldo foi expulso depois de fazer falta em barcos. O Grêmio não está no G4, mas está muito próximo. A vitória deixou o Tricolor com 50 pontos na tabela. Há apenas um do quarto colocado. E agora é focar nesses oito jogos, começando pelo Curitiba, para que a gente consiga o maior número de pontos possíveis e o nosso objetivo, o nosso sonho da Libertadores. Nós queremos chegar nos últimos três, quatro rodadas antes da final com condições de chegar entre os quatro. Nós estamos ali sempre beliscando. Sempre estamos ali naquele bolo daqueles oito times que poderão estar entre os quatro da Libertadores. É, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Grêmio, que se aproximou mais uma vez do G4, não entrou, mas está pertinho ali. E aí, Ribeiro, tudo bem? Como é que você está? Opa! Legal, cara. Olha aqui, agora é o momento Sky. E aí, nessa quinta-feira assinou a Sky, o pacote de programação sugerido pelo Marcelo Gama, ganhou! Ponto extra sem mensalidade, Galchão 2015, Libertadores 2015, Copa do Brasil 2015 e ainda um desconto na adesão. Marcelo Gama ainda tem desconto? Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Tudo bem? Boa tarde amassado, Ribeiro Neto. Boa tarde amassado. É que é jeans, né? Isso é moderno agora. É verdade, é verdade. Tá bom, é fashion, né, Ribeiro Neto? É fashion. Pois olha, meu amigo, minha amiga, como o Ribeiro Neto falou, é verdade. Além de todos esses benefícios que você vai ganhar assinando hoje, tem desconto sim. Desconto de 50% na adesão. Para ter a Sky instalada aí na tua casa, em qualquer lugar do estado, você irá pagar somente 60 reais. Só 60 reais. Gente, o pacote que eu vou sugerir tem. Brasileirão 2014, Brasileirão 2015, mais variedades e você leva de bônus, como o Ribeiro Neto já citou, Gauchão 2015, Libertadores 2015, e Copa do Brasil 2015. Então, liga, porque só leva essa promoção quem assinar hoje. O telefone está aí. 0800-009-6969. 0800-009-6969. Amassado, Ribeiro Neto. Assine a tua Sky hoje e ganhe esses benefícios especiais. Promoção válida para cartão de crédito. Ligue 0800-009-6969. 0800-009-6969. Sky é você, amassado ou não, sempre à frente. O André Lima tinha um boneco, né? Vamos lançar o amassadinho da estrela. Ah, é isso. Essa camisa do Ribeiro Neto aí lembra muito o rosto da falecida Hebe Camargo. A tua está muito legal. Vamos lá. Pelo menos está bem passada. Olha, o que tu acha? Vamos falar de Grêmio e Figueirense. O Grêmio venceu. O Figueirense reclamou muito da arbitragem, porque realmente o pênalti foi, no mínimo, discutível. Eu achei inexistente. Mas o fato é que o Grêmio jogou para o gasto e nada mais do que isso. Mas que diferença que é o Barcos e o Dudu no time, né? Claro. Só a volta desses jogadores já é o suficiente para o Grêmio pelo menos vencer o jogo. Mas o Grêmio não jogou nada. O Grêmio não jogou nada. Não, não jogou. Sabe o que é pior? É evidente que o mais importante é vencer. O pragmatismo, em determinados momentos, ele é muito importante. Mas eu vivi para ver o Grêmio dentro da sua casa ganhando por 1 a 0, depois de um pênalti que não aconteceu, colocar quatro volantes no time para segurar o resultado contra o Figueirense. Eu não entendi. Eu vivi para ver isso. O Grêmio chegou, eu estou dizendo, o Grêmio chegou no seu limite. Dá para esperar um pouco mais só do que o Grêmio venha apresentando. Mas dava para botar o Alan Ruiz mais cedo. Mas o Alan Ruiz é uma interrogação. O Alan Ruiz joga... Quando entra na quarta-feira, faz um jogo espetacular. Eu sou um crítico dele. Entra no domingo e não consegue jogar. Mas no segundo tempo, para segurar a bola no meio-campo, para manter a posse de bola, vencendo o jogo do Figueirense em casa. Não, eu acho que o grande erro foi o seguinte. Faltou esse jogador no meio para ajudar a segurar a bola na frente. Isso não aconteceu. O Figueirense começou a trabalhar um pouco mais a bola no campo do Grêmio e o Filipão encaixou mais um volante. O Grêmio, depois da Copa do Mundo, teve um jogador que se diferenciou dos outros, chamado Felipe Bastos. O que aconteceu com esse rapaz? Jogando à frente de dois volantes. Aí o Filipão trouxe ele para trás, mudou a esquematização do time e o Felipe Bastos não conseguiu mais render. E agora ele tirou o Felipe Bastos do time. Errou o Filipão em tirar o Felipe Bastos do time. O Felipe Bastos tinha que ter jogado ontem à frente do Ribeiros e do Ramiro. O Grêmio teve uma produção muito ruim. O Grêmio tem um problema que agora é crônico e insolúvel na temporada. Não tem mais como resolver, que é a distribuição de meio-campo. O Luan não tem como fazer isso. E esse problema é só para o ano que vem. Ou contratar alguém, ou esperar que o Juliano se recupere. Não tem como resolver. E aí eu sou obrigado a concordar com o Daniel. Talvez, diante disso, o Grêmio tenha chegado a um teto. Só que eu prefiro segurar um resultado contra o Figueirense, tentando fazer o segundo, do que botando o quarto gol antes. Mas o Grêmio teve... Só que tem um detalhe. O Grêmio teve a chance do segundo gol e o centroavante optou por tentar fazer golaço. É, aí que tá. Mas eu também não vou criticar o Barcos, porque o Barcos foi um artilheiro. Eu achei recurso teto. Mas ele teve a chance. Ele tá de costas pro gol, o goleiro pra batir. O Barcos foi o melhor jogador do Grêmio. Disparado. Disparado. Foi artilheiro, mas eu não vou deixar de criticar um lance que poderia ter custado a vitória do Grêmio. Preciosismo. Foi um pouco de preciosismo. É que eu... Assim, analisando o lance, me pareceu, posso estar errado, recurso técnico. Seria... Ele tentou fazer um gol porque ele tava de costas e o goleiro batido. Tu sabe por que ele fez aquilo ali? Porque a fase dele é excelente. Bom, tá bem. O cara, quando tá numa boa fase, ele se sente seguro pra fazer o Grêmio. E na noite, quando o cara tá solteiro, na noite... O cara chega na Gisele Bins. Exatamente. A segurança é tudo. Toma um toco, mas chega. Não, aí é o sistema defensivo. Toma um toco. Sistema defensivo do Grêmio. Realmente, o Grêmio chamou o adversário pro seu campo e não precisava ter feito isso. Eu acho que o Jeromel teve uma falha, mas teve uma boa atuação. O Grói também foi importante em determinado momento. Defensivamente, o Grêmio teve bem concebido. Agora, assim, com essa ambição e com essas soluções encontradas pelo treinador nesses momentos, eu temo pela classificação do Grêmio no G4. Não temo. Eu vou dizer mais. eu ia fazer isso só no final do programa pra não parecer tão chato, né? Não sei por que as pessoas acham que eu sou chato. Te preocupa bastante, tá? Porque o que eu acho que vai acontecer é isso que nós estamos presenciando. Tu acha que é o galchão fora do G4? É o Ruralito. Nós vamos presenciar no brasileiro o Ruralito again. Ou seja, quem chega na frente um do outro. O que é o nome? Ruralito again. Se for isso, é triste, porque aí vai mostrar que nós somos provincianos e vivemos dentro de um galpão. Se a dupla Grenal se contentar em se preocupar com quem chega na frente um do outro, aí é braço. Tu sabe o que é o pior? Eu só vou... Os dois têm a mesma pontuação. Vou linkar o Internacional só em cima dessa frase aí. O futebol que a dupla Grenal tá jogando não é pra estar no G4. É verdade. O futebol, a pontuação é muito maior do que vem apresentando os dois. Isso prova que é um campeonato de um time só, porque o São Paulo também na hora que tinha que chegar não chegou. Eu disse aqui há três meses quando o Inter tava 15 pontos na frente do Grêmio que o Grêmio ia chegar na frente do Inter, tá? Porque eu tô vendo como é que tá sendo o trabalho no Internacional. Então a condição de momento é a seguinte. O Grêmio tem um grupo inferior ao Internacional. É inferior. O Grêmio tem como... O Grêmio não tem um meio armador. O Inter tem Alex, Arangues e D'Alessandro. Estão iguais na pontuação. Culpa de quem? Telespectador. Bom, ainda falando sobre o Grêmio, eu sinceramente não entendo as vaias ao Dudu, cara. Porque eu acho que ele é um jogador extremamente participativo. Eu sei que ele erra no acabamento, mas quem é que tem melhor? Tudo bem, mas tu acha que o torcedor consegue discernir ali na hora do que tá com o calor do jogo? Ele não consegue fazer e até para o cronista não é fácil, viu? Então não é aqui um preconceito contra o torcedor comum, não. E nem nos achando acima das verdades. Não é isso que eu quero dizer. Eu tô no mesmo nível das verdades, eu não tô acima. É, eu sei disso. O fato é que o torcedor tá sofrendo. O Grêmio tá tomando muita dificuldade, né? Contra um Figueirense, com todo o respeito ao time do Argel. E aí tu vê que a coisa não anda. É evidente que ele vai manifestar ao torcedor a sua contrariedade com coisas que estão acontecendo há muito tempo. O Dudu é um jogador que realmente ele tem grandes qualidades. Tem grandes... Pô, eu admiro a sua velocidade, o seu drible. Só que, infelizmente, ele não sabe chutar, ele não sabe finalizar, ele não sabe cruzar. Então aí não adianta. Não adianta. Mas ele arma as jogadas. Ele é atacante. Ele não é atacante. Ele vem do meio. O Dudu não é atacante. Ele é um mexe. Ele vem do meio. A função que ele faz é um 4-2-3-1. O 4-2-3-1 prevê recomposição dos homens de lado da USAP. Ele não cobra dele o que não é da responsabilidade dele. Vou utilizar a tua expressão, tá? Tua. É tu que diz isso. Mas hoje nós não temos mais no futebol moderno nossa história de atacante, do central. Não tem funções definidas. Perfeito. Então por que que tu tá querendo colocar no Dudu a responsabilidade de isso que está acontecendo? Eu tô falando que ele tem um problema técnico gravíssimo. Não passa pela tua cabeça que o Dudu, assim como o Marcos, encontram dificuldades por conta da ausência de alguém que o sirva. Mas é óbvio. Eles encontram dificuldades também por isso. Eles têm que criar pra eles, né? Pra eles exclusivamente por isso. Mas o Dudu tem um problema de técnico terrível. Tá, mas isso é resolvível. Não, é resolvível, né? Isso é solucionável. O teu querido Nilmar é o cara que mais erra gols na face da terra. Sabe por que que ele faz? Ele tá fazendo? Porque ele tem qualidade. Não, ele vai fazer. Vai fazer quando tiver um time bem concebido. Ah, mas a qualidade ajuda a bola. Se o Dudu tivesse alguém que distribuísse bola com qualidade no time do Grêmio, o Dudu erraria 15 vezes, mas faria duas. Detalhe do Dudu é o seguinte, o Dudu, ele não teve muita vitória pessoal ontem. E isso acabou fazendo contra o torcedor. Exatamente. Cobrasse dele, o torcedor ficou irritado. Como o Luan também não teve. O Luan, eu acho... Eu sinceramente, eu achei que o Luan jogou pior do que o Dudu. É verdade. E não acho que o Dudu jogou mal. Pelo contrário, eu acho que o Dudu até fez uma partida aceitável. Mas é aquela história. Às vezes o time do Grêmio está sem a figura da articulação e tu limita a tua possibilidade de criação de jogada. Então o Dudu pega a bola e só tem o barco porque não tem ninguém encostando ali. Nós estamos aqui, até por força do ofício, diagnosticando os problemas do Grêmio. Agora, vamos para a realidade, para as verdades, como eu gosto de dizer. O time do Grêmio é muito fraco. Não é muito fraco. Fala só um pouquinho. Vamos botar o telespectador aí. O time do Grêmio não é inferior aos que estão brigando por ele nesse momento por uma vaga no G4. Eu acho inferior. O time do Grêmio não tem a menor condição de ser campeão. Ponto. Agora tem condição de chegar no G4. Por favor. Tem condição. Marcelo Freitas, houve um tempo no Olímpico em que o Grêmio pressionava os adversários do início ao fim e impunha sua força que era sua marca. Hoje o Grêmio da Arena precisa de um pênalti duvidoso para ganhar e joga com quatro volantes para segurar o resultado contra o medíocre Figueirense. E o Maicon Alves. Jogo mediano, os dois times não tinham armador. Ribeiro Neto, vem pra cá. Vamos lá, Ribeiro. Desamassa esse negócio aí. Vamos lá. Não, não, não. O ativo nunca fica amassado, velho. O ativo está sempre firme. Cara, estou te falando, cara, não perde tempo. Para que de novo a frustração? Por que de novo aquela insegurança, né? Pô, vai bater o pênalti e aí fica nervoso. Tem que fazer o golaço, meu bruxo. Mantenha o seu corpo, sua mente e alma em sintonia na área H com ativo. Um estimulante...